Quem é a Vensei? A Vensei! É a Vensei, X10, em circuito. Ontem, tem de tempo. De casa, mas... Ela tá bem... Ela tá bem velho. Tá bem. Ela tá bem. O pneu dela está careca, infelizmente ela ficou no tempo ali, bastante tempo, mais de 3 meses aqui, então ferrou hoje mesmo. Deixa eu mostrar aqui, para ver se tem uma coisinha. O pneu dela também, peça linda, essas mãos. Diz aqui 400 mila essa peça ai, mas ali é Cg e Ibis, pessoal muito paga, BVA e é parada na Blitz. O motor 6G e o da CB300 também. Esse é o lote. Ele está bem felujado. Acho que o pneu está melhor, não está careca. Ela está bem felujada, bem desgastada pelo tempo. E tem aqui, essas duas motos interessantes. Essa Broz e essa YBR. As motos ali, as condições dela. Essa moto para circular. Faz... Desgastada. Desgastada. Desgastada como as outras. Essa é de sombra, então. Mesmo vindo. Então, você pôr por menos tempo aqui no depósito. Desgastada. Desgastada. As motos aqui. As motos aqui. As motos aqui. As motos aqui. As motos que estavam rodando esse documento. Beleza, galera. É isso aí. Abraço.